Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu trago duas sugestões de paninhos de prato com barradinhos super práticos de fazer, muito fáceis. Esses paninhos de prato é pra vocês venderem. Por quê? São projetos que você não gasta muito, são barradinhos muito fáceis e rápidos pra estar fazendo. Vocês podem estar vendendo e ganhando uma renda extra. Espero que vocês gostem do resultado. Se você que ainda não é inscrito, mas gosta do meu trabalho, se inscreva no canal, deixe também o seu like e ative o sininho pra vocês receberem todas as notificações. Agora, bora costurar! Todas as medidas eu vou deixar escrito aqui na tela do vídeo e também na descrição. Pra começar, eu vou fazer a barrinha da parte aqui de cima do pano de prato. Vou dobrar aqui. Dobra mais uma vez. Passando aqui uma costurinha. Hoje, meus amores, eu vou fazer assim. Vou pegar a minha faixinha da parte de cima e vou dobrar aqui no meio. Dobra no meio. Se quiser, pode passar o ferro. Vou pegar esta parte, posicionar aqui em cima do barradinho. Vou vim aqui costurando. Vou posicionar aqui no pano de prato. Vou deixar aqui 2 centímetros de sobra pra estar vindo aqui depois dobrando. Vou virar aqui pelo lado avesso. Dobrar aqui em cima. Deixar aqui bem rente com o pano de prato. Vou vir agora aqui costurando. Passou aqui a costura? É muito importante agora a gente ir no ferro, dar uma boa passada, acertar as laterais. Quando vim dobrando pra estar fechando, costurando em toda a volta, fica bem mais fácil. Eu vou fazer isso e já volto com vocês. Vou vir agora terminando de fechar aqui o barradinho. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora aqui, meus amores, vou vir preparando o outro modelinho Agora eu vou fazer ao contrário Coloquei o floral aqui em cima E aqui embaixo a cor rosa Vou fazer aqui uma decoração Vou mostrar pra vocês todos os detalhes E aqui embaixo a cor rosa E aí 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 E aí